Vamos aos negócios agora, gente. Microsoft e Google apresentaram os resultados financeiros na noite de terça-feira, já que são companhias listadas em Bolsa. Quem vai explicar pra gente mais sobre esse tema é o Bruno Meier, que está aqui conosco nesta manhã. Oi, Bruno, bem-vindo, bom dia pra você. Queria que você trouxesse mais informações sobre esses dados que foram divulgados, bons resultados. Com certeza, Lívia, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Foram ótimos resultados. Você falou bem, a gente está numa semana de grandes expectativas, porque algumas das empresas mais valiosas do planeta estão reportando os seus resultados, já que são companhias de capital aberto. O mercado inteiro fica olhando os resultados dela. Vamos começar. Foram bons resultados. Em primeiro lugar, a dona do Google, a Alphabet, apresentou alta nas vendas e lucro nesse balanço divulgado na noite desta terça-feira. Eu tenho aqui no estúdio o resultado aí do Google. O lucro só em três meses, Lívia. Um lucro de 19 bilhões e 600 milhões de dólares. Uma alta aí muito relevante de 41,5%. Isso chamou a atenção. É um bom, é um tremendo de um resultado, né? Imagina, em três meses, uma empresa lucrar, é lucro, tá? 19 bilhões, quase 20 bilhões de dólares. O problema aqui foi a computação em nuvem. Também é um bom resultado, 8 bilhões e 400 milhões de dólares. Mas o mercado, os resultados dessa área de computação em nuvem, que é o Google Cloud, ficou bem abaixo das estimativas dos analistas. O que significa? Ele levantou dúvidas sobre as perspectivas de crescimento da companhia. Tanto que as ações da Alphabet caíam 5% no pós-mercado. Esse mercado de nuvem, a gente às vezes pensa só no Google por conta do buscador ou do YouTube, mas não, o mercado de nuvem é muito poderoso, rende muito dinheiro e o Google está atrás nessa corrida. Está na terceira colocação, atrás da Amazon e da Microsoft. Agora, falando da Microsoft, a Microsoft apresentou os resultados e teve a mais alta venda dos últimos seis trimestres. Foi um resultado espetacular, Lívia. Já adianto um lucro maior do que o do Google, de 22 bilhões e 300 milhões de dólares, sempre dólares, né? Uma alta de 27% e uma receita aí de 56 bilhões e 500 milhões de dólares, uma alta aí de 12,8%. Esse resultado foi causado especialmente pela recuperação do crescimento da computação em nuvem, muito por conta da demanda de muitas empresas ligadas aí, buscando produtos ligados à inteligência artificial. Muitas empresas no mundo estão investindo nesse setor, como a gente tem acompanhado esse ano. O resultado da Microsoft foi melhor do que o esperado pelo mercado. E olha que uma curiosidade, eu falei que o Google caía 5%, né? Sim. A Microsoft, no pós-mercado, a Microsoft crescia 5% no pós-mercado. A gente vai ter outras companhias aí durante a semana. Por exemplo, vai ter meta hoje, nesta quarta-feira. E, claro, a gente vai seguir acompanhando, mas bons resultados aí do Google e da Microsoft. Sim, com certeza. As empresas de tecnologia estão com tudo, né, Bruno Pinheiro? Estão com tudo. Bruno Pinheiro, Bruno Meier. Bruno Meier, exatamente. Bruno Pinheiro está lá em Brasília. Está lá em Brasília. Se não estiver no Pará ainda, porque ele esteve lá no começo dessa semana. Exatamente. Bruno Meier, nosso comentarista de business. Já, já você volta. Obrigada. Obrigadíssimo. Obrigada. 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 Oferecimento Ultrafarma ponto com a maior farmácia online do Brasil.